O que é a estética da poesia do povo? Estética da poesia do povo... Nós vamos ter que cavar um pouco o buraco brasileiro. Você sabe que no subsolo nordestino existe um grande lençol de água chamado Aquífero Guarani. É a maior reserva de água do mundo, embaixo da terra do Nordeste Seco. Existe uma planta que você conhece, seu Raimundo conhece, o Varnesco conhece, uma planta sertaneja chamada Juazeiro. Famosíssimo na voz de Luiz Gonzaga. Juazeiro, Juazeiro, me arresponda, por favor. Então, esse Juazeiro está florido o tempo todo. Na seca, tudo esturricado, tudo cinza ou tudo ocre, o Juazeiro está lá com as suas folhas verdes, florido, dando fruto, dando flores. Essa é a estética da poesia do povo, que você só nota quando você vai lá dentro do sertão. Esse estúdio aqui é um Juazeiro no meio. Juazeiro vem, inclusive, nós estamos aqui com um tratado verde. Essa é a estética do povo, é você ser capaz de construir a beleza com os pés fincados na terra, bebendo a água do aquífero Guarani e fazendo com que a comunidade ao redor olhe para você de onde estiver e diga que planta bela. Essa é a estética do povo, é o verde, a flor, o fruto, no meio de onde dizem que só existe miséria. Então, essa é a estética da poesia do povo. Por isso, ela é tão agressiva aos olhos da estética oficial, da estética europeia, que não entende. É muito difícil para um europeu chegar no sertão do Nordeste brasileiro e identificar uma fruta chamada umbu. Ele não consegue entender. Porque ele morde umbu, ele não consegue entender aquela fruta. Ele não consegue entender uma jaca. E talvez ele vá esperar esse umbu madurecer. Ele não vai comer ele verde do jeito que os caras comem com leite. Pois é, não vai, porque ele precisa disso. Então, essa estética da poesia do povo e do povo brasileiro, porque é disso que nós estamos falando, ela não quer saber dos elementos estéticos europeus. Ela difere completamente. Então, para entendê-la, é necessário que você crie essa estética, essa ciência de estudar isso que é produzido. Isso cabe para o cordel, isso cabe para o que se escreve no interior do Rio Grande do Sul, e isso serve para toda obra de Tião Carreira e Pardinho. Porque você só vai compreender essa obra e essa estética se você abrir o seu coração, esquecer aquilo tudo que você foi construído com pensamento eurocêntrico e começar a deixar o seu coração falar e entender os pormenores, a construção disso. Que é construída, a estética da poesia do povo, ela é construída com a dor, sobretudo com a dor. Porque até a alegria do pobre é apenas um descuido da dor. Por isso tem um ditado que diz que a alegria do pobre é um dia só. A dor foi dormir. E aí, de repente, o pobre aproveita esse momento que a dor cochila e lança para fora a alegria que está contida. Então, isso tudo, isso para mim é o que é a estética da poesia do povo, que jamais os liberais de plantão aí não vão entender. Não vão entender. Toda, toda, pode ter certeza, todo cabedal acadêmico das universidades brasileiras não está preparado para compreender essa estética da poesia do povo. Porque todo ele é formado, tem como base o pensamento europeu, o pensamento eurocêntrico. Não tem o pensamento brasileiro. Então, é um problema que as universidades têm que resolver. E nós temos que fazer força, de alguma maneira, para balançar o academicismo nacional para poder descer. Já há, claro, que já tem uma luz acesa e correndo. Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com.br Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? rumble.com.br Ferrez